Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Wilson do canal Rancho Vista Bela e hoje eu quero mostrar para vocês o espinho cheiroso, a folha do espinho cheiroso, um remédio excelentemente para a saúde da gente ser humano. E eu vou mostrar para vocês, eu estou aqui na roça e alguém me pediu a folha do espinho cheiroso e eu vou arrancar uma folha e vou levar para essa pessoa. Uma amiga do Cine pediu lá que queria uma folha, uma folha do espinho cheiroso e eu vou levar para vocês. E vou contar a vocês o benefício que traz essa folha, viu? O espinho cheiroso, bacana, valeu? E nesse santo a gente, vamos lá, eu vou mostrar para vocês, estou indo procurar, está logo aqui em cima, a mata que tem ele, o espinho cheiroso e aí eu mostro para vocês, valeu? Tá bom? Vamos lá! Roda a vinheta! Olha para aí, choveu, olha como está verde a caatinga e água para tudo que é canto, olha para aí. Olha a água, está vendo? Minador pocando aí para tudo que é canto aí. Olha o caminho aqui, olha. Aqui a gente vai para onde tem acesso, lá mata, que tem o espinho cheiroso. Fechou, fechou, está fechado aqui, está vendo? Tudo fechado. Com a xilicuri madura lá, olha. Ah, está fechado, está fechado. Olha o cachilicuri verde lá, olha o trabalho que dá para a gente fazer um vídeo aí, olha. Está vendo? Eu não fico em casa tranquilo fazendo vídeo não, eu tenho que vir no mato. Tem que vir no mato, se furar, passar por um lugar limpo, passar por um lugar cheio de espinho, caindo, levantando, lascando roupa, mas tentando pegar uma imagem melhor para vocês, está vendo? A gente faz vídeo também em casa, mas esse vídeo de mais precisão a gente tem que vir ao mato, né? Vou mostrar para vocês aqui um pé de espinho cheiroso, um pezinho, um filhote, está vendo? Isso aqui é um filhote dele, está vendo? Já estou chegando para dentro da mata e já estou chegando no lugar que tem ele, está vendo? Isso aqui é um filhote, é o espinho cheiroso, está vendo? Olha o espinho aí, está vendo o espinho aí? Olha o pé de gravatar, onde vem para lá, está vendo? Uma árvore. Olha, o pé de gravatar. Aqui é a mata da caissara, onde tem o espinho cheiroso. Estamos chegando perto, estamos chegando perto. Meu celular já está no suporte criado por mim e pela natureza. Arranquei uma vara, botei o suporte na vara e agora para ele, estou segurando, levantando. Olha, para aí. Mostrar uma flor a vocês. Olha, aqui é o pé dele, é um dos pés do espinho cheiroso. Olha, espinho cheiroso aí, olha. Olha a folha. Está vendo? Olha, aqui é um dos tais. E outro, mais a ventania, derrubou um, olha para aí. Olha, aqui era um, olha como está secinho, olha. Olha os espinhos aí, está vendo? Olha, espinho cheiroso. Esse aqui foi o vento que derrubou na chuva, está vendo? Mas como aqui, graças a Deus, tem bastante pé, aí é por isso que tem outros pés aqui, olha. E nascendo mais, olha. Olha o pé dele aqui, olha. Novinho, olha, um filhote. Aqui também é um pé, olha. Foi o vento que derrubou, olha. Mas esse aqui não morreu, não. Está vivo, está vendo? Olha. Olha ele aí, olha. Ele está indo lá e está vivo, olha. Olha lá a folha, está vendo? As folhas dele aí. O espinho cheiroso. Olha ele. Ele caído aí, virado, está vendo? Mas ele não morreu, não. Está vendo? Aí ele está vivo. Vou mostrar a vocês agora mais um pouco e falar para que serve também o espinho cheiroso. Essa planta abençoada por Deus. Olha, a gente vai falar um pouco dos benefícios que traz o espinho cheiroso, né? Olha, eles são utilizados para problemas estomacais, né? E resfriado, cicatrizante, até nas úlceras, né? As úlceras, né? Elas sempre fazem aquela ferida, né? Quando a gente toma o chá dela, aí ela vai diretamente naquele setor e ali vem logo a cura, né? Ela cicatriza. E também carcinoma. O que é carcinoma? Carcinoma são, né? Tumores que se inicia na pele. Então, quando a gente pega um chá bem forte dela, a gente molha o pano e passa nos braços, né? No rosto, né? Para evitar esses pobres tumores. Os tumores pequenininhos, mas vem, né? Na pele da gente. Então, a gente passa. Ele foi pesquisado e ele tem essa substância, né? Que acaba com a carcinoma, né? Que são os tumores, né? Que saem na pele. E também o banho de assento. Olha, gente. O banho de assento não só é para mulher, não. É para homem também, né? Você homem, eu homem. A gente tem que se cuidar. A gente também tem que fazer o banho de assento, né? O banho de assento não só para mulher, mas também para os homens. Porque os homens também, às vezes, causam algum ferimento, né? Morróida e tudo mais. Então, é bom sempre a gente fazer o banho de assento. E não ter vergonha, né? De fazer, porque é melhor a gente estar sarado, curado. Porque a gente fez isso, aquilo, do que a gente não fazia. Então, é bom a gente fazer, não é verdade? E para a mulher também, ele é bom, né? Então, é bom fazer o banho, né? Faça o banho de assento com o chá do espinho cheiroso. Se realmente você não estiver aí, na sua cidade, manda buscar no Mercado Livre, né? No Mercado Livre, que você vai achar ali e vai ensinar melhor como você fazer o chá. E o chá dele é tomado três vezes ao dia. Quando você fizer um chá dele forte, você faz um chá forte. Fica ao seu gosto. Você pode botar folha à vontade e água também à vontade. Num caldeirão ou num recipiente qualquer, né? Bota uns três litros de água e bota folha à vontade e faça o chá. E é três vezes ao dia, né? Toma um copo de vrido ou para cima de meio copo também. É em jejum. De manhã cedo, em jejum, você toma um copo, né? E depois, aí é a hora do café. Aí passa o tempo. Quando estiver perto do almoço, aí você espera 30 minutos. 30 minutos antes do almoço, você toma outro copo ou a metade de um copo. Ao seu gosto, mas sempre mais da metade de um copo. Aí 30 minutos antes do almoço, você toma outro tanto. Quando estiver perto da janta, 30 minutos antes, você toma também meio copo ou um copo ou mais de meio copo, né? Isso aí é bom demais. Isso é bom demais. Se a gente soubesse quanto era bom o espinho cheiroso, sempre a gente utilizava o espinho cheiroso. Porque o espinho cheiroso é bacana, viu? É bacana mesmo. E ele também, ele faz cicatriz, né? Ele é cicatrizante, né? Ele faz a cicatriz também, vem por fora do corpo. Às vezes, quando a gente leva uma pancada, quem tem uma lesão no corpo, um ferimento, a gente passa um pano molhado com o resíduo dele. Faz um chá e passa ali, que destaca e fica sarado em pereba também. A gente bota um pouco na pereba, lava, né? Fica bom, né? Isso é o espinho cheiroso. O espinho cheiroso é bacana, né? E tem mais outros benefícios que ele traz. Para diarreia também, resfriado, né? Para cólica, né? Às vezes, a gente está com cólica, né? Aí, toma um pouco do chá daquilo ali, que também ele vai fazer efeito rapidamente na vida da gente, né? E prisão de ventre? Quando a gente está com a prisão de ventre, a prisão de ventre é recuada, né? Ela está um pouco, sempre está doendo um pouco, doendo um pouco e a gente não sabe o que fazer. Então, é bom a gente tomar um pouco de chá, que a gente vai ver o alívio rapidamente, né? Ela é analzédica, é antiframatória também. Ela é tudo, ela é tudo. Se a gente soubesse direito, o benefício que faz o espinho cheiroso, a gente não faltava ela em casa. Sempre a gente tinha o espinho cheiroso em casa, né? A diarreia, constipações também, ela também é boa, né? A folha, eu digo ela, o chá, o chá dele ou dela, como seja, do espinho cheiroso, ela é boa. Olha, ele também alivia os gases acumulados, né? Ele alivia os gases acumulados. Ele alivia também indigestões, né? Dores estomacais, né? Ele evita o canto da pele, né? Até mesmo para a poluição, ele evita danos às células, né? A poluição, então é bom sempre a gente se banhar com ele, passar um pano molhado no corpo, né? Mesmo que depois a gente vá mais tarde tomar banho, né? Mas é bom, né? E ele faz efeito interno e externo, né? É por isso que eu digo que é bom sempre a gente usar o banho, né? O banho de assento, porque tanto ele faz efeito interno como externo, né? Ele é o espinho cheiroso, essa planta maravilhosa, né? Agora chegou o momento de eu tirar uma folha, né? Vou levar para casa, que a mulher me pediu, ou pediu a minha esposa, eu vou levar um pouco de folha para ela, tá vendo? Essa folha eu vou tirar aqui, ó. Tem espinho, né? A gente tem que ter cuidado aí, ó. Olha, aqui é ele, ó. Tá vendo? Estou arrancando essas folhas. Colher um pouco dele aí. Tudo é ele, ó. Tá vendo ele aí? Vai fazer um chá. Para mim tomar também. Eu também tomo, né? Graças a Deus, sempre eu estou vacinado, né? Pelas coisas da roça. Olha que coisa linda, olha por aí. Olha. A borboleta, ó. Beijando, ó. A flor, olha por aí, coisa linda. Vou tirar a minha folhazinha. Olha o tanto que eu já estou tendo aí. Olha. A flor, olha por aí, coisa linda. A flor, olha por aí. Peraíba. Eu paz. Olha o tanto que eu já estou tendo lá, né? A flor, olha por aí. Olha, olha por aí. Olha, olha. Vou tirar a água. Olha, olha. É a flor. Olha. Olha. E assim ficou pronto. Olha uma coisa que me roubou a cena. Me roubou a filmagem. Essas borboletas aí. Quatro borboletas aí numa flor. Está vendo? Sucano mel. Olha para aí. Coisa linda. Quatro. Olha para aí. Quatro borboletas. Olha. Sucano mel. Olha. Oh meu Deus. Coisa bonita. Está vendo? Ela descobriu essa flor. Que tinha mel mesmo com abundância. E estão tirando mel. Está vendo? Ela puxando mel. Tem um ganchozinho na frente. De uma cabeça dela. E ela puxa. Sucano mel. Está vendo? Quatro borboletas. Cinco agora. É uma grande também. Queremos vir mais. A outra. Queremos vir também. Queremos chegar para arrumar o melzinho também. Uma ceifazinha também. Arruma um lugarzinho para mim aí. Eu quero entrar nesse grupo também. Arruma um lugarzinho aí. Aí outra. Olha. Vai tirar uma para ela conseguir. Que essa aí é mais valente. Chegou outra também. Olha. Olha para aí. Amarela. Vai levar chegando. E vou outra. Peguei uma. Peguei uma grandona. Olha para ela. Olha. E a outra nem importa. A outra está aí também. A outra aí. A que eu peguei. Pode ficar aí. Eu vou soltar você aí. Olha. E ela não está nem aí. Está sucando. O melzinho dela. Parar por aqui. Porque senão. Eu vou ficar o dia todo aqui. Filmando aqui. Essas coisas lindas. Só a natureza. A natureza que tem. Essa beleza. Olha aí. Você está vendo. Aí a semente. A semente. O fruto. Está vendo? A semente dele. Olha. Está vendo? Olha a semente como é. E serve também. Viu? O mesmo ingrediente que tem a folha. Tem a semente. Olha. A semente do espinho cheiroso. Olha. Olha o tanto que eu vou levar. Eu vou levar. Em abundância. Porque lá vai ter gente. Que vai querer mais. Porque esse é um santo remédio. A gente tem que ter mesmo. A vontade. Porque aí. Vou pedindo. A gente dá. Olha para aí. Está vendo? Por hoje é só. Viu? Já chega. Né? Eu peço a vocês. para vocês. Para vocês. Para vocês. Se inscrever nesse canal. No Rancho. Vista Bela. Compartilhar. Dá o teu like. Né? Escrever para a gente. Né? Fazer o comentário aí. Comentário aí para nós. O que é que vocês querem que a gente faça para vocês. Eu agradeço. Em nome de Jesus. Por tudo que tu tem feito. Por a gente. Viu? Agradeço o Senhor mesmo. E a vocês. Muito obrigado. Viu? Gente boa. Muito obrigado. Um abração para vocês aí. E nós se vemos no próximo vídeo. Tchau. Fui. Tchau. 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 O que é isso?